O seu armário evoluiu na mesma proporção que você evoluiu? Ele está acompanhando as mudanças? Ele tem aquele certo movimento gostoso? Para responder a essas e tantas outras questões, hoje nós fazemos no nosso programa, Gabi Favoretto, quais são as principais dificuldades, por exemplo, de uma mulher madura, uma mulher que já passou a casa dos 40 anos de idade, as principais dúvidas que essa mulher tem com relação ao armário, Gabi? A principal dificuldade é a gente não conseguir se olhar com muita verdade para cada momento que a gente está vivendo, para cada fase de vida, ir lá no armário e fazer as adaptações que são necessárias. Não é deixar de ser você, isso é impossível. A gente tem que manter a nossa essência, mas é uma essência inteligente, que ela vai pegando emprestado recursos que estão aí disponíveis para a gente ficar, continuar sendo a nossa melhor versão, continuar sendo o mais bonito possível, sem ficar com cara de 10 anos atrás, porque a gente tem que viver a vida de hoje, não é nem querer voltar no tempo e nem querer adiantar o que ainda vai acontecer. O que mais elas pedem para você? Um olhar especial para o corpo, né? Então elas querem passar uma mensagem adequada para a idade, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos no corpo que mudam. Por exemplo, vai ficando um pouquinho mais flácida, né? Então como que eu vou tomar o cuidado para que a blusa caia e não fique sendo interrompida por uma outra gordurinha? Então tem alguns artifícios. Às vezes uma dobrinha a mais aqui debaixo do braço, né? Que começa a incomodar visualmente. As pernas, né? A pessoa começa a ter uma série de dúvidas e eu preciso adaptar comprimento, decote, a lingerie, o que vem por baixo da roupa para que o resultado seja o mais satisfatório possível. A idade vem chegando, o corpo da gente muda, né? Então aparece uma gordurinha, realmente é uma flacidezinha, ele muda. Eu percebi que eu preciso agora trocar, por exemplo, a textura da roupa, o tecido que eu uso, o comprimento da roupa também, eu tenho mudado agora, afinal também já sou avó, né? Não é tudo que já, que dá certo. Não deixa de ser alegre, de refletir aquilo que eu sou mesmo, né? Mas com a minha idade. Bom, gente, hoje a Gabi, ela escolheu três looks para a Samira e nós vamos a eles agora. Vamos lá? Vamos lá! Eu comecei trazendo a ideia de um vestido que já obedece um comprimento mais diferentinho, que a pessoa vai ter um conforto pessoal, uma mobilidade muito maior. Então, com comprimento midi, sem ficar com cara de careta. Então, é um vestido que tem um recorte, que traz esse aspecto de mais modernidade. E estou tomando cuidado com uma das reclamações que é campeã, na faixa etária aí de 50, 60 mais, que é o bracinho. Então, eu trouxe duas opções. A primeira para o ambiente mais informal, com um cardigan mais curtinho e levinho. Então, não é para esquentar, o objetivo não é esquentar, mas é você achar algumas terceiras peças, que são essas composições que vêm por cima, que tem o efeito só de esconder o bracinho para você ter mais conforto e se sentir mais bonita com o teu corpo. Para encerrar o look, nas duas situações, eu coloquei acessório como um ponto-chave do look. Na primeira opção, um acessório em pérola. E na segunda opção, é um colar com design. Então, ele conta a história também. Ele já denuncia uma mulher que tem um extremo bom gosto. E é isso que a gente quer, chamar a atenção pelo bom gosto. O blazer já confere também uma certa formalidade. Perfeito. A diferença entre um cardigan e um blazer é essa. O blazer é mais bem cortado, geralmente tecido mais nobre. Vai ficar mais formal. E nos pés, que muita gente reclama disso, o calcanhar vai ficando mais rachadinho. Por mais que você passe creme antes de dormir, né? Ele está suportando você, esse peso, todos os dias, durante tantos anos. Então, ele vai sofrendo também. A gente dá uma fechadinha atrás sem ter que passar calor. A próxima proposta já vem trazendo uma calça jeans que hoje, não importa a idade, a mulher gosta de calça jeans. Porque é prático, é fácil, combina com quase tudo, né? Qual que é a diferença aí pra uma mulher com uma idade mais avançada? É subir o cos da calça, a altura. Então, fica muito mais elegante. E você mantém a barriguinha, o culotinho, sobre controle, como a calça jeans com cos alto. Sem tantas lavagens. Uma coisa mais clássica, que eu acho que cai melhor pra uma mulher mais madura. Outra coisa que a gente lança a mão nesse look é de colocar a segunda pele por baixo. Então, você observa que a blusa que vem por cima, ela é fininha. Com uma estampinha, que dá uma camufladinha também nas gordurinhas. Só que, pra trazer um conforto pra cliente, pra pessoa, ela coloca uma segunda pele. Então, ele vem pra que a roupa que vinha por cima dance no corpo. Esse resultado, esse efeito, ele é maravilhoso. E o colete também, ele faz toda a diferença. O colete esconde qualquer coisa, né? Eu tenho muitas clientes mais velhas que acabam assim, Ah, eu se sinto confortável com um sutiã mais grosso. Não quer mais só beleza, né? Na lingerie. Ela quer o conforto. Porque ano após ano, fica aquele sutiã com a alça fininha, vai machucando e tal. Só que ela quer usar regatinha também. Porque quem tá bem com o braço, não tem nenhum probleminha, vai usar regatinha também. E o sutiã aparecendo. Então, o colete por cima disso tudo, ele finaliza o look com uma beleza sem igual. Você continua usando sua lingerie, esconde as gordurinhas, Mas dá uma afinada, porque ele cria duas verticalidades na frente, né? Então, ao invés de você observar, enxergar visualmente a mulher naquele tamanho, ela diminui de tamanho. Então, ele é maravilhoso. E dá pra usar no verão também, dá pra usar no inverno. Ele é extremamente versátil. Eu achei uma grande sacada ter colocado a blusa um pouquinho por fora da calça. Isso. E se vocês observarem bem, ela tá por dentro, na lateral. Porque uma das reclamações é a barriguinha que começa a sobressair, né? A pessoa não tinha... E se você coloca pra frente, na região do abdômen, vai chamar atenção pra aquele aspecto. Como a gente não quer isso, a gente chama atenção pra lateral. E pra finalizar a informalidade. Isso, um shortinho. Muita gente pergunta, né? Mas pode continuar usando um shortinho com 60 anos de idade? Óbvio que pode. A gente mora num país que possibilita isso. Qual que é o cuidado? Um shortinho com tecido um pouquinho mais grosso, que não delineie tanto a curva do corpo. Descer o comprimento um pouquinho, né? Três, quatro dedinhos acima do joelho é suficiente. Não precisa querer manter os mesmos shortinhos lá de quando você tinha 20, 30 anos. O modelo tem que mudar pra você conseguir um efeito melhor. Então, olhar pro lado positivo disso tudo, né? E aí eu coloco, eu dou uma brincada com cor pra mostrar que não precisa ser só cor sóbria, sem graça. Que às vezes a mulher tem uma alegria dentro dela, mesmo com 60, com 70 anos. E ela tem um anseio de mostrar isso também, né? Desço do salto pra mostrar que não precisa estar sempre no salto pra estar elegante, pra estar bonita. Então, uma sapatilha mais arrumadinha, um tenizinho mais arrumadinho, né? E finalizo com acessório também. Daí no material mais alternativo, mas que tem uma comunicação no look. Ele encerra o look trazendo uma comunicação. E a bolsa também tem essa função, sem necessariamente você ter que pensar em tudo muito combinandinho. Não precisa. Muito combinandinho acrescenta idade. Então, dá pra pensar numa mesma linguagem, mas sem que seja conjuntinho. Conjuntinho. E aí E aí